Eu, eu, meu nome é Maria, meu apelido é Lia, eu tenho 49 anos, estou à procura de um namorado, pode ser mesmo um coroa, um coroa, mas eu só quero que tenha um carro, que tenha carro, que tenha uma casa de andar, um andar embaixo, um andar em cima, porque também preciso sempre de cuidar da minha vida, assim, eu sou uma pessoa lutadeira em tudo, aí então eu quero arrumar uma pessoa assim, e moreno, bem moreno roxo, minha escolhidade é moreno roxo, bem moreno, pode ser até moreno escuro, não quero gordo demais e nem mago demais, que seja com os olhos, os olhos castanhas. Uma besta fera dessa não está escurrendo ainda, mas que pode uma corra dessa, Jesus? Ah, meu padrinho, isso, está até com vontade de enfrentar essa criatura, eu não quero essa peste mais não, isso não merece nem uma casa de barro, vai querer uma casa de segundo andar, isso é para morar debaixo de um pé de coco, uma pingueira pingando todo, é para morar na casa de fogo, ela levantando de noite sem ter um canto passar que é tal, pingando a casa por todo canto, cheio de goteira, aí quer demorar em segundo andar, quer um carro, é um carro de mão, rapaz, tu é muita coisa, homem, Ah, minha nossa senhora, procura tua turma infeliz, conta, besta fera.